Me dá o advogado fazendo favor da família, doutor Roberto, que está com a gente, pra falar com relação a essa história, a esta investigação que segue, segue a todo vapor. Olha, antes de eu ir pro intervalo comercial, antes da gente estar pro Brasil, aqui pra São Paulo, eu fiz uma pergunta e deixei esta pergunta no ar e eu vou fazer essa pergunta mais uma vez pro senhor, doutor. Eu gostaria que o senhor respondesse. O Renato Lombardi citou que essa menina, ela foi morta, foi encontrada, tá? Foi encontrada com, não com os patins ali nos pés, os patins estavam ao lado do corpo, próximo ao corpo da Lombardi. Ela estava usando o chinelo. Isso. O chinelo que ela sai de casa, ela coloca os patins e depois fica com os chinelos na mão. Exatamente. O que leva a investigação a acreditar, eu também, o Renato Lombardi, de que esta menina teria tido um certo conforto no momento que ela foi abordada pelas pessoas que mataram ou que conduziram ela pra morte. Se ela teve esse certo conforto de tirar os patins e colocar esses chinelos, significa, ou pelo menos o advogado, o senhor acredita, a família, que essas pessoas são próximas a ela, pessoas que trouxeram este conforto, esta confiança dela tirar esses patins durante uma boa conversa neste carro, durante o trajeto, o caminho que foi feito pelos criminosos até a morte, até o corpo ser encontrado, doutor? Sim, Bruno. Eu acredito que ela entrou no carro, pois ela conhecia as pessoas que estavam dentro desse carro. Ela tinha confiança. Pois se ela não tivesse confiança, não conhecesse essas pessoas, com certeza ela não teria entrado no carro de uma forma amigável. O que demonstra, né, que não foi um rapto, tá, pois se ela tivesse sido raptada, pego abruptamente no local, ela com certeza gritaria e chamaria a atenção das pessoas que estariam no ginásio. Então isso tudo demonstra, né, que ela foi colocada no carro, tá, de uma forma que conhecesse as pessoas e dentro do carro ela retirou os patins e calçou os chinelos. É, porque assim, a gente começa a analisar, né, Lombardi, a história, porque ninguém fala pra outra, é igual você citou agora há pouco, ah, viu, coloca os chinelos, porque eu gosto de matar quando a pessoa tá usando chinelo, não patins. Pra pessoa que quer matar, que aborda já com violência, já pra não ter chance de reação, ela não chega e pede pra tirar os patins ou tirar o determinado calçado. Já chega jogando dentro do carro, ameaçando e pedindo pra pessoa ficar quieta, ou seja, ela teve tempo de tirar esses patins durante esse caminho. E isso faz, inclusive, a investigação caminhar pro lado da premeditação. Por que a premeditação? A partir do instante em que você pega, coloca uma criança dentro do carro e já tendo escolhido o local pra deixar o corpo, já tendo escolhido o caminho, tira o patins porque aquele caminho que nós vimos, nós estamos vendo essas imagens, jamais alguém conseguiria entrar de patins ali. Não tem como entrar de patins ali. Só caminhando e caminhando com chinelo. Então, é por isso que eu acredito, e a polícia acredita, que houve premeditação e que é uma vingança e que exatamente o esclarecimento do crime está na própria cidade e está, quem sabe, entre as famílias.